Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis Lembrei, tirei, apaixonei, esqueci o que eu fiz Me dediquei, tanto liguei, pra te ter aberto de mim Ainda bem, ainda bem, ainda bem Ainda bem, quantas vezes já falei, te amo sem querer Quantas vezes me ganei, tentando achar você Até pensei, não me entregar pra mais ninguém Aí você vem, e me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sempre vou inventar pra mim Só do teu lado é você Faz acelerar meu coração Desvia cheio meu lugar Agora eu sei do teu amor Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei, te amo sem querer Quantas vezes me enganei, tentando achar você Até pensei, não me entregar pra mais ninguém Aí você vem, e me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sempre vou inventar pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Eu tenho que desviar cheio meu lugar Agora eu sei Quantas vezes me enganei, tentando achar você Agora até o meu lado é porque não me entregar pra mais ninguém Aí você vem, e me faz tão bem Só do meu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheiro a paz Eu nunca amei ninguém assim, eu sei que foi verdade Só do meu lado eu não sei, ainda bem, ainda bem Quantas vezes já falei, te amo sem querer Quantas vezes me enganei, tentando achar você Até pensei, não dei em pregar pra mais ninguém Aí você vem, e me faz tão bem Só do meu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheiro a paz Eu nunca amei ninguém assim, eu sei que foi verdade pra mim Só do meu lado eu não sei, faz acelerar meu coração E se achar no meu lugar, agora eu sei do que é amor Eu nunca amei ninguém assim, eu sei do que é amor Eu nunca amei никогда